Desde o início dos tempos, a humanidade é fascinada pela viagem espacial. Mas você sabia que muito antes de a gente colocar o primeiro astronauta na Lua, em 1969, os animais já estavam se aventurando no desconhecido há anos? Sim, de chimpanzés a... seja lá o que for isso, muitos animais foram forçados a ir ao espaço, muitas vezes com consequências devastadoras. Embora um macaco muito especial tenha realmente se tornado um astronauta de verdade. Bom, cada coisa no seu tempo. Por enquanto, aperte os cintos. Decolagem em 3, 2... Ah, o que é que se importa em esperar? Vamos dar uma olhada na história impressionante e trágica de todos os animais que foram ao espaço. Para entender como um macaco teve a chance de se tornar um astronauta, é importante começar... bom, do começo. Em 20 de junho de 1944, um foguete de teste A4, chamado MW-18014, foi lançado do Centro de Pesquisa do Exército de Penemunde, na Alemanha. Ele subiu até a altura monumental de 75 mil metros, antes de cair de volta à Terra. Foi o primeiro objeto a cruzar a linha de Kármán. A linha de quê? Bom, em vez de ser uma linha de verdade, a linha de Kármán é mais uma fronteira proposta, de pouco mais de 100 mil metros de altura, que mais tarde se tornou o limite aceito onde a atmosfera da Terra termina e começa o espaço. Embora nenhum animal tivesse a bordo do foguete de teste A4, isso provou que enviar seres vivos ao espaço poderia um dia ser possível. E esse dia não estava longe. Nem mesmo 3 anos depois, em 20 de fevereiro de 1947, um grupo de moscas das frutas se tornou o primeiro organismo vivo a fazer uma viagem de ida e volta ao espaço com sucesso. Como assim? Aquelas pragas persistentes? É, decepcionante. É, mas não faça julgamentos ainda. Os cientistas estavam fascinados pelas moscas das frutas desde o início dos anos 1900. Acontece que essa praga que fica batendo na sua janela compartilha cerca de 60% do nosso DNA, o que deve explicar por que a minha irmã é tão chata. Além disso, mais de 75% dos genes que causam doenças em humanos também são encontrados nas moscas das frutas. Isso significa que esses primeiros experimentos dariam aos cientistas informações importantes sobre como os humanos poderiam responder a estar no espaço. Então, em 1947, os Estados Unidos transportaram um número não especificado de moscas das frutas a bordo de um foguete V2, lançado do campo de mísseis de White Sands no Novo México. As moscas alcançaram aproximadamente 107 mil metros de altura, ultrapassando o limite de Carman, e depois começaram a descer. Na reentrada, a cápsula contendo as moscas se soltou e caiu de paraquedas de volta ao chão. Não apenas elas sobreviveram, mas testes adicionais para ver se o espaço teve algum efeito adverso nelas não encontraram nada negativo. Elas estavam bem, incrível. A partir daí, os experimentos enviando animais ao espaço viraram uma loucura. Então, para nos ajudar a acompanhar, eu vou começar uma pequena contagem. Agora, a gente não sabe exatamente quantas moscas fizeram a jornada inicial, então eu vou só adicionar um pequeno asterisco por enquanto. Mas, alerta de spoiler, essa não vai ser a última vez que a gente vai ouvir falar delas. Depois de conseguir a aprovação das moscas em 14 de junho de 1949, um macaco Hesus chamado Albert II se tornou o próximo animal e o primeiro macaco enviado com sucesso ao espaço. Peraí, Albert II? O que aconteceu com o Albert I? Bom, nem todos os lançamentos foram bem-sucedidos. O lançamento planejado de Albert I foi um ano antes, em 18 de junho de 1948. Só que várias falhas operacionais fizeram com que a missão não saísse como planejado. O aparelho de respiração de Albert falhou antes do lançamento e o sistema de paraquedas de aterrissagem também falhou. Então, mesmo com o suprimento de oxigênio funcionando, ele nunca teria sobrevivido à reentrada. Uma pena. Albert foi anestesiado antes da decolagem, então ele provavelmente não sabia o que estava acontecendo. Mas, ainda assim, é uma tragédia. Mesmo que o seu voo tenha alcançado apenas uma altura de 63 mil metros antes de outra falha, dessa vez uma válvula de foguete com defeito, acho que é justo a gente prestar as nossas condolências. Vai em paz, macaquinho. Infelizmente, a missão de Albert II sofreu erros semelhantes. Ele foi lançado da base aérea de Holloman, no Novo México, para uma altitude de 133 mil metros, se tornando o primeiro mamífero, primata e macaco no espaço. Muito bem. Mas, na reentrada, outra falha no paraquedas fez com que a sua cápsula atingisse o solo em velocidades vertiginosas. Dados coletados dentro da sua cápsula mostraram que Albert II estava bem até o impacto. Lamentável. Depois de Albert II, Alberts III e IV também foram lançados. Embora, infelizmente, nenhum deles tenha tido muita sorte. Albert III, um macaco prego, não conseguiu passar da linha de karma antes que o seu foguete explodisse. E Albert IV, outro Rhesus, se tornou o segundo mamífero no espaço, mas foi vítima de outra falha no paraquedas. Ah, não. Sério. Também houve um voo do Albert V, mas, ao contrário de todos os Alberts anteriores, não havia um macaco a bordo. Em vez disso, o próprio voo foi chamado de Albert V e carregou um camundongo a 137 mil metros no espaço. Mas, assim como as missões anteriores de Albert, outra falha no paraquedas significou que nenhuma das missões Albert conseguiu recuperar com sucesso os animais a bordo. Agora, não diga que eu não avisei. Muitos animais que foram ao espaço tiveram uma experiência bem ruim, mas toda nuvem tem uma fresta de esperança. Por causa dos seus sacrifícios, aprendemos que os animais poderiam sobreviver à jornada ao espaço. E isso já é algo. Até agora, todas as missões com animais haviam sido lançadas pelos Estados Unidos. Mas em 1951, alguém entrou no jogo, o que mudou a corrida espacial e talvez a história da humanidade pra sempre. Mas antes de a gente falar nisso, se você tá gostando desse vídeo, por que não nos dar um apoio clicando nos botões de curtir e se inscrever? É a única maneira de garantir que você vai ficar atualizado com o meu conteúdo de outro mundo. Combinado? Então, de volta ao vídeo. Onde é que eu tava mesmo? Então, em 22 de julho de 1951, um novo desafiador surgiu quando a União Soviética lançou o foguete R-1-3A1, com dois cães a bordo. Sigan e Dezik. Agora, eu sei o que você tá pensando. Não, cachorrinhos não, por favor. Qualquer coisa, menos cachorrinhos. E eu te entendo. Mas não se preocupa, os soviéticos faziam as coisas de um jeito um pouco diferente. Tanto os foguetes V-2 americanos, quanto os foguetes R-1 soviéticos, eram réplicas do foguete de teste A-4 alemão. Lembra? Aquele que foi o primeiro foguete enviado ao espaço. Bom, embora os foguetes fossem quase idênticos, os soviéticos eram melhores em fazê-los aterrissar. Como exatamente, eu não sei. Eu não trabalho com isso. Mas Sigan e Dezik foram ao espaço e voltaram sem um arranhão. Mas calma aí. Dezik foi enviado de novo ao espaço apenas uma semana depois. E teve um acidente trágico junto com um outro cão, Lisa-1, devido a mais uma falha no paraquedas. Apesar do que você possa estar pensando, esses acidentes foram felizmente raros. A maioria dos animais enviados nessas missões voltou. Os soviéticos eram muito secretos sobre as suas operações. Então os nomes dos cães e as datas de lançamento são ferozmente debatidos. Mas de acordo com as informações que eu consegui encontrar depois de Lisa-1, incríveis 17 voos carregando outros 23 cães diferentes alcançaram o espaço suborbital entre 1951 e agosto de 1957, com alguns cães fazendo várias viagens. Tá, mas peraí. Espaço suborbital? Que que é esse negócio? Tá, é hora da ciência. Então, todos os foguetes que a gente viu até agora alcançaram o espaço, mas não viajaram rápido o suficiente pra escapar da gravidade da Terra. Pensa assim, se você jogasse uma bola, ela viajaria pelo ar e depois faria o formato de arco pra baixo. Mas se você pudesse jogar a bola com força suficiente pra que a forma do arco permanecesse constante com a curvatura da Terra, você teria jogado aquela bola em órbita. E os foguetes são iguais. Pra um veículo atingir velocidades suborbitais, ele precisa alcançar uma velocidade de quase 6 mil quilômetros por hora. E sim, isso é muito rápido. Mas pra alcançar a órbita na mesma elevação, ele precisa viajar uma velocidade incrivelmente rápida de mais de 28 mil quilômetros por hora. Pra referência, aviões voam a cerca de 925 quilômetros por hora. Caramba! Na época, os foguetes simplesmente não conseguiam alcançar velocidades orbitais. Isso é, até a Laika. A Laika, como a maioria dos cães espaciais soviéticos, foi uma vira-lata encontrada nas ruas de Moscou. Mas apesar das suas origens humildes, ela se tornou o primeiro ser vivo a completar uma órbita da Terra. Os vira-latas eram os favoritos, porque os cientistas acreditavam que eram mais resistentes. Mas Laika também foi escolhida pelo seu temperamento calmo. Então, em 3 de novembro de 1957, a cadelinha tranquila foi colocada em sua câmara de contenção especial a bordo do foguete Sputnik 2 pronta pra sua grande jornada. Agora, você deve estar se perguntando o que exatamente um cão, ou qualquer outro animal, precisa pra sobreviver no espaço. Ó, será que ela ganhou uma roupinha de astronauta? Bom, mais ou menos, mas não como você imagina. Isso aqui é horrível. Claro, elas não eram bonitas, mas eram surpreendentemente funcionais e eficazes. O traje forneceu oxigênio ao cão, e eles tinham espaço suficiente dentro da câmara de contenção pra alternar entre ficar de pé, deitados e sentados. Os cães também recebiam uma comida gelatinosa pra comer durante a jornada. Laika tinha o suficiente pra 7 dias dessa papinha. Hum, que delícia. Bom, quanto o que acontecia com essa comida quando ela saía, eles também pensaram nisso. Os cães eram equipados com uma bolsa especial pra resíduos, pra que a sua sujeira não acabasse parecendo uma pintura de arte moderna lá dentro. Na verdade, aqui tá a Laika sentada no seu módulo espacial, mais ou menos como ela estaria durante o voo de verdade. Ó, tão fofinha. O Sputnik 2 foi lançado com sucesso e completou uma única órbita em pouco mais de 103 minutos. E então outra. E mais uma. E todos os sinais vitais de Laika pareciam bons. Mas aí tivemos um problema. Em algum momento durante a quarta órbita, a temperatura interna da cabine subiu de 15 pra 42 graus. O Sputnik 2 era como um carro quente voando a 210 mil metros acima da Terra. E os sensores a bordo mostraram que a saúde de Laika tava se deteriorando rapidamente. Só que vai piorar. Por todos os marcos incríveis que essa missão quebrou e pela quantidade de informações valiosas que nos deu, ela também nos gerou muito debate ético. Claro, os soviéticos conseguiram projetar um foguete que podia entrar em órbita. E um que podia levar uma carga viva até lá. Mas eles não tiveram tempo de desenvolver a tecnologia pra trazer o foguete de volta com segurança. Laika foi escolhida sabendo muito bem que não haveria jornada de retorno. Então, você pode não gostar dos métodos deles. Mas a União Soviética tava dominando essas coisas do espaço. E o que os Estados Unidos estavam fazendo então? Bom, honestamente, eles ainda estavam lutando com macacos. Em 13 de dezembro de 1958, um macaco esquilo chamado Gordle foi lançado a bordo de um novo foguete Júpiter AM-13, que depois caiu em algum lugar no Oceano Atlântico Sul. Mas não se preocupa, esse novo foguete tava equipado com um mecanismo de flutuação projetado pra mantê-lo acima da água. Ufa! Ah não, pera aí. O mecanismo falhou e Gordle nunca foi recuperado. Cara, será que esses pobres macacos algum dia vão ter sorte? Até agora, nenhum que chegou ao espaço retornou. Mas isso tava prestes a mudar. Em 1959, dois macacos chamados Miss Able e Miss Baker dispararam pra uma altitude impressionante de 579 mil metros antes de viajar mais de 2.734 quilômetros pelo Atlântico, a partir do Cabo Canaveral. Não, eles não montaram literalmente nos foguetes que nem cowboys espaciais. Eles foram mantidos em pequenas cápsulas. Mas por mais desconfortável que isso pareça, os dois macacos sobreviveram ao voo. Embora, infelizmente, Miss Able tenha tido algumas complicações durante uma cirurgia alguns dias depois. Independentemente da perda de Able, ambos os macacos se tornaram sensações da mídia. E Miss Baker viveu feliz por mais 25 anos no US Space and Rocket Center no Alabama. Finalmente notícias boas. E elas continuaram rolando. Mais dois voos com macacos. Um carregando Sam e o outro carregando Miss Sam. Foram realizados com sucesso em 1959 e 1960. Nenhum dos voos conseguiu cruzar a linha de Kárman. Então eles não entram na nossa contagem final. Mas o progresso no programa de foguetes dos Estados Unidos parecia ser da noite pro dia. Ainda assim, isso só destacou o tamanho do abismo entre as capacidades dos Estados Unidos e da União Soviética. Os Estados Unidos só tinham conseguido o que os soviéticos já tinham feito 8 anos antes. E a União Soviética não mostrou sinais de desaceleração. Enviando com sucesso ao espaço mais dois cães. Otovaznaya e Snezinka. Junto com o primeiro coelho, Marfucha. Então, em 19 de agosto de 1960, dois filhotes chamados Belka e Estrelka, outro coelho, 42 camundongos, dois ratos e mais 15 frascos cheios de moscas das frutas. Eu disse que elas iam voltar. Se tornaram a primeira companhia de animais a entrar em órbita e retornar vivos em segurança. E isso é incrível. Se eu fosse prever agora, eu diria que a corrida espacial estava praticamente vencida. Mas uma reviravolta chocante estava prestes a catapultar os Estados Unidos de volta a ela. Em 31 de janeiro de 1961, os Estados Unidos deram um salto sem precedentes na corrida espacial ao lançar o foguete Mercury Redstone 2, que carregava o número 65. Um chimpanzé que mais tarde ficou conhecido como o Ham. Mas qual é desse nome? É um acrônimo de Holloman Aerospace Medical Center, o laboratório onde ele foi treinado. Mas o que tornou o Ham especial não foi o fato de ele ser o primeiro grande primata a ser enviado ao espaço, nem a sua inclinação por presunto. Não, Ham foi a primeira criatura viva a pilotar um foguete. Ah, fala sério, tá de brincadeira. Bom, lembra do começo desse vídeo? Eu falei que a gente estava construindo algo especial, né? Bom, originalmente, Ham era de um grupo de teste de 40 chimpanzés selecionados para esse voo muito especial. Todos os quais passaram por testes rigorosos. Esses chimpanzés foram ensinados a puxar uma alavanca em resposta a som e luz. Respostas corretas recompensavam com um petisco delicioso de banana. Mas respostas erradas administravam um leve choque elétrico nos seus pés. Eles também foram regularmente expostos a condições simuladas de voo espacial para se preparar para a missão. À medida que os testes avançavam, os chimpanzés com pior desempenho eram eliminados ao longo de um período de 18 meses. Os 40 se tornaram 18, e os 18 se tornaram 6. Até que de 6 sobraram apenas 2, Ham e Minnie, a única fêmea do grupo. A decisão final foi tomada apenas algumas horas antes do voo. Ham seria a primeira criatura viva a tentar pilotar um voo espacial. Mas após a decolagem, o voo não saiu exatamente como planejado. Que surpresa. Embora o esperado fosse que atingisse uma altitude de 185 mil metros e alcançasse velocidades máximas de 7 mil quilômetros por hora, o voo ultrapassou a marca, e por uma margem muito grande. Ham disparou até 252 metros de altura e atingiu velocidades impressionantes de mais de 9.300 quilômetros por hora. Isso significava que ele pousou impressionantes 212 quilômetros de onde deveria. Felizmente, Ham estava equipado e colocado em uma cápsula especializada, que lhe permitia respirar mesmo se a cabine da espaçonave perdesse pressão. E ainda bem, eis que um problema com o voo fez com que ele perdesse pressão. Mas Ham estava seguro. A marinha o rastreou e além de estar cansado, desidratado e compreensivelmente irritado, ele estava em ótima forma. Mas o mais incrível foi que os tempos de reação de Ham ao realizar os seus testes de pilotagem no espaço foram apenas ligeiramente mais lentos do que quando ele os realizava na Terra. Ham oficialmente provou que era possível para astronautas realizar atividades em condições espaciais. Uma lenda. Caso você ainda não tenha percebido, todos esses voos com animais estavam trabalhando em direção a um objetivo muito singular. Enviar um humano ao espaço. Em vários aspectos, a missão de Ham foi o obstáculo final para alcançar isso. Os Estados Unidos tinham passado de cambaleantes atrás da União Soviética para estarem em posição de destaque. Só que enquanto se preparavam para o seu primeiro voo tripulado, receberam algumas notícias verdadeiramente chocantes. Em 12 de abril de 1961, o astronauta soviético Yuri Gagarin se tornou o primeiro humano a viajar para o espaço. Sim, essa história tem mais uma reviravolta. Viajando no Vostok I, ele completou uma única órbita da Terra antes de retornar em segurança. A União Soviética havia vencido. Mas como? Os Estados Unidos pareciam tão avançados. Bom, os soviéticos estavam realizando algumas missões finais com animais no período anterior que provaram ser vitais para o seu sucesso. Primeiro, em 9 de março de 1961, o Corabo Sputnik 4 foi lançado. Contendo alguns camundongos, o nosso primeiro porquinho da Índia, um cachorro chamado Tchernushka e um manequim, que eles chamaram de Ivan Ivanovich. Juntos, essa tripulação improvisada fez uma única órbita da Terra, antes que o manequim fosse ejetado da cápsula durante a reentrada. Felizmente, o paraquedas de Ivan abriu e ele desceu sem um arranhão. Todos os animais a bordo também foram recuperados com segurança. Então, eles repetiram em 25 de março. Dessa vez, com um manequim de madeira e um cachorro chamado Vesdótica, batizado pessoalmente por Gagarin. Novamente, o manequim foi ejetado enquanto o cão permaneceu. E novamente, os dois foram recuperados com sucesso. Com a confiança renovada após os dois voos, finalmente chegou a vez de Gagarin. Sua única órbita a 167 mil metros de altura durou apenas 108 minutos do lançamento ao pouso, mas levou uma vida de realizações e preparações humanas. Os Estados Unidos responderam, enviando o astronauta Alan Shepard ao espaço suborbital em 5 de maio de 1961. Mas parecia nada comparado ao que Gagarin havia alcançado. E só pra colocar o dedo na ferida dos Estados Unidos, os soviéticos realizaram outra missão, a Vostok 2, em 6 de agosto de 1961. Dessa vez, ela levou o germã Titov e orbitou a Terra impressionantes 17 vezes. É, agora os soviéticos estavam literalmente dando voltas ao redor dos americanos. Agora, vamos dar um salto momentâneo no tempo. Em junho de 2023, um total de 617 humanos, incluindo Gagarin, Shepard e Titov, fizeram a jornada ao espaço. Tecnicamente, também somos animais. Então, vamos adicionar todos aqueles. Tá, agora de volta a 1961. O orgulho dos Estados Unidos foi ferido pelo sucesso dos soviéticos. E as coisas só pioraram pra eles. Em 29 de novembro de 1961, eles lançaram ao espaço outro chimpanzé, chamado Inos. Mas dessa vez, ao contrário de Ham, ele iria pra órbita. Inos deveria completar 3 órbitas. Mas a missão foi abortada após apenas 2. Complicações com superaquecimento da cápsula e falhas em um sistema de teste a bordo fizeram com que Inos fosse acidentalmente eletrocutado horríveis 76 vezes. Ainda assim, nunca mais tentaram enviar um macaco pra órbita de novo. E o orgulho dos Estados Unidos só foi mais ferido. Você deve estar pensando que uma vez que os humanos finalmente foram ao espaço, todos esses voos com animais iam diminuir, né? Errado. Depois de Gagarin, é que as coisas realmente começaram a ficar insanas. Ao longo da década de 1960, ainda mais nações decidiram entrar na disputa. A França enviou um rato chamado Héctor em 1961, que voltou são e salvo. Então, em 1964, a China enviou 8 camundongos a bordo de um T-7A. Um ano depois, lançaram mais 3 missões enviando um rato, 5 camundongos, 2 cães e... mais moscas das frutas. E todos, supostamente, voltaram em segurança. A Argentina também entrou na festa, enviando um rato chamado Belisario em 1967. E adivinha só, ele voltou em segurança também. Tá, tava indo tudo muito bem, né? É bicho subindo, é bicho descendo... É, mas eu não mencionei um grande problema que aconteceu 4 anos antes do Belisario virar manchete. Em 18 de outubro de 1963, o programa espacial francês lançou Felicet, o primeiro e único gato a ir ao espaço. Amantes de gatos, é isso mesmo. Não é só sobre cães. O seu companheiro peludo favorito também conquistou o cosmos. Bom, ainda bem que não mandaram eles juntos, né? Imagina a bagunça. Felicet foi selecionado entre 14 outros gatos por ser muito dócil. Embora todos os gatos do grupo de teste tenham sido cirurgicamente equipados com eletrodos. Esses eletrodos monitoravam a atividade cerebral durante os testes pra ver como a viagem espacial afetava. O voo em si foi bem direto. Felicet voou suborbitalmente por apenas 13 minutos antes de aterrissar em segurança. E os eletrodos forneceram uma grande quantidade de dados de alta qualidade. Tá, mas peraí, eu tinha dito que tinha um problema, né? Bom, dois meses após o voo, os cientistas decidiram que queriam olhar mais próximo do cérebro de Felicet. E não tem uma maneira agradável de dizer isso. Mas não teve outro jeito senão uma autópsia cerebral. E de maneira devastadora, depois de tudo que ela passou, esse foi o fim pra Felicet. E pra piorar, os cientistas não aprenderam nada útil com essa autópsia. Da fim, a vida dela foi literalmente inútil. Sério, isso é muito triste. Ainda assim, Felicet foi um marco indiscutivelmente enorme pra França, ao estabelecer a terceira agência espacial civil do mundo, após a União Soviética e os Estados Unidos. Mas o seu voo nunca recebeu o mesmo nível de publicidade que os outros na época. Fotografias de eletrodos na cabeça do animal não caíram bem com um movimento crescente de direitos dos animais, que considerava o seu tratamento cruel. E eu tenho que concordar. Mesmo assim, Felicet entrou pra história. E recentemente, em 2017, uma campanha de financiamento coletivo arrecadou cerca de 50 mil dólares pra construir uma estátua comemorativa na Universidade Internacional do Espaço em Estrasburgo, na França. Mas mesmo assim, é triste saber que a vida de Felicet foi interrompida sem motivo. De qualquer forma, os voos espaciais deram uma guinada após meados da década de 60. De repente, apenas chegar ao espaço era coisa do passado. Esse navio já tinha partido, ou esse foguete já tinha voado, seja lá o que for. O foco agora se voltou pra missões mais longas e os efeitos prolongados da exposição a ambientes de gravidade zero. Em 22 de fevereiro de 1966, o foguete soviético Cosmos 110 levou ao espaço dois cães, Veterok e o Golioca. Mas isso não foi uma alegria de duas horas. Eles ficaram lá até 16 de março, incríveis 22 dias depois. Pensa em toda aquela papa gelatinosa que eles comeram, que delícia. Incrivelmente, os dois voltaram vivos. E até hoje, nenhum cão passou mais tempo no espaço. E isso é parcialmente porque nenhum outro cão participou da missão espacial soviética. Entre 1951 e 1966, a União Soviética lançou impressionantes 57 cães ao grande além. Muitos deles voando mais de uma vez. E além de alguns acidentes esporádicos e um show de horrores feito de Laika, provou ser um sucesso retumbante. Enquanto isso, os Estados Unidos lançaram o Biosatellite 1 em dezembro de 1966 e o Biosatellite 2 em setembro de 1967. Entre eles, levaram moscas das frutas, vespas parasitas e besouros da farinha. Junto com ovos de rã, bactérias, organismos unicelulares chamados amebas, plantas e fungos. Eita, aposto que se eu estivesse passando lá no laboratório nesse dia, eles iam me jogar lá também. As missões espaciais não ficaram apenas mais longas, mas também mais ambiciosas. Em 1968, a União Soviética lançou o Zond 5, que fez uma viagem circular ao redor da Lua carregando duas tartarugas de Horsfield, junto com ovos de moscas das frutas e mais plantas. Uma sim, tartarugas no espaço? Sim, os cientistas soviéticos acreditavam que seria mais fácil fixá-las para viagens mais longas. Então essas se tornaram não apenas as primeiras tartarugas, mas os primeiros seres vivos a circundar a Lua. Um pequeno passo para o homem e um passo muito lento para essas tartarugas. O Zond 5 foi lançado em 14 de setembro e chegou à Lua em 18 de setembro e reentrou na atmosfera em 21 de setembro. Embora sua cápsula tenha ultrapassado seu local de pouso designado, as tartarugas foram recuperadas com segurança, embora um pouco mais magras depois de um longo jejum no espaço. O Zond 5 foi rapidamente seguido pelo Zond 6 em 1968 e pelo Zond 7 em agosto de 1969. O Zond 6 também carregou duas tartarugas, enquanto o Zond 7 levou quatro delas. Mas o verdadeiro auge da exploração espacial das tartarugas, nossa, essa é uma frase que eu nunca imaginei que eu ia falar, aconteceu em 1975, quando o Soyuz 20, com um número desconhecido de tartarugas a bordo, foi enviado ao espaço por incríveis 90 dias e meio. Na época da inovadora missão Apolo 11 dos Estados Unidos à Lua, em 1969, os relatórios começaram a descrever os animais enviados ao espaço como simplesmente cargas biológicas, o que realmente mostra o quanto os oficiais se importavam com eles. De fato, durante as décadas de 60 e 70, membros do público começaram a protestar fortemente por um melhor bem-estar animal. E eu não posso dizer que eu tô surpreso. Tipo, pensa só, as primeiras missões com macacos foram um desastre. Ham foi tirado da sua família muito jovem e passou 18 meses sendo eletrocutado porque literalmente não conseguia ser um astronauta. Claro, ele é considerado um herói nacional. Mas depois da sua missão, ele foi enviado para um zoológico, onde viveu até os 26 anos. A maioria dos chimpanzés machos geralmente vive até cerca de 40. E quanto à pobre Felicete? Ou os outros 13 gatos que tinham eletrodos presos nas cabeças, mas nunca chegaram a ser gatonautas? As agências espaciais dizem que os sacrifícios nobres desses animais foram de grande serviço para os avanços tecnológicos. Ou que sem testes, os programas espaciais soviético e americano teriam sofrido grandes perdas de vidas humanas. O que sim, é verdade, mas o tratamento desses animais foi muitas vezes insensível e imprudente. Os humanos sabem no que estão se metendo, já os animais... Os astronautas humanos colhem grandes recompensas e são considerados heróis. Os animais que tiveram a sorte de sobreviver mal foram cuidados. Isso é péssimo. Mas isso fez alguma coisa para conter o fluxo? Nem pensar. De 1969 até o final dos anos 90, muitos outros animais foram enviados ao espaço. Mais 14 macacos, 2 sapos-touro, tartarugas, tritões, camundongos, peixinhos, aranhas, ratos, porquinhos da Índia, rãs, grilos, caracóis, carpas, peixe-arroz, peixe-sapo, peixe-zebra, oriço do mar, peixe-espada, camarão de salmoura e águas-vivas. Meu Deus. E eu não especifiquei quantos porque simplesmente não se sabe. Felizmente as coisas diminuíram bastante nos anos 2000. Mesmo assim, a década não veio sem a sua parcela de tragédia. O último voo do ônibus espacial Colúmbia em 2003 carregava bichos da seda, aranhas, abelhas carpinteiras, formigas ceifadeiras e peixes. Mas um acidente quando o ônibus espacial reentrou na atmosfera da Terra exterminou toda a carga. Dessa vez junto com os 7 humanos que estavam a bordo. Justo quando a gente pensava que não tinha como piorar. Mas então veio um desenvolvimento surpreendentemente positivo durante a missão Fóton M3 da Agência Espacial Europeia em 2007. Como você viu, um dos grandes desafios de enviar animais ao espaço era protegê-los adequadamente durante toda a viagem. Mas e se houvesse um animal que não precisasse de proteção? Você provavelmente nunca viu um tardígrado na sua frente. E isso porque eles têm cerca de 0,025 centímetros de comprimento. Mas não se deixe enganar pelo tamanho. Eles são extremamente resistentes. Tão resistentes que podem sobreviver à exposição ao espaço apenas com as suas proteções naturais. Isso mesmo, sem capacetes. Na missão de 2007, vários deles foram expostos ao vácuo do espaço e sobreviveram por 10 dias. Se um desses carinhas acabar flutuando entre as estrelas, eles entram em um estado ametabólico. Que é uma maneira sofisticada de dizer que eles desligam todos os processos vitais dentro deles. Tá, mas isso não os mataria? Bom, não. Quando em um ambiente extremo, seu corpo começa a produzir uma proteína única. Essa proteína torna todo o líquido dentro do tardígrado muito mais viscoso, tipo mel. E essa viscosidade desacelera os processos vitais acontecendo neles. Coisas como células se decompondo. Eles ainda estão acontecendo, mas tão lentamente que o tardígrado pode viver quase indefinidamente nesse estado. Impressionante, né? E isso tem algumas implicações amplas sobre o que podemos ser capazes de alcançar no futuro. Mas essa não é a única coisa incrível que aconteceu durante o Fóton M3. Algumas baratas que estavam a bordo começaram a se conhecer melhor. E uma das fêmeas realmente teve filhos na missão. Isso significa que esses bebês baratas são as primeiras criaturas concebidas fora da terra. Ah, tinha que ser barata, que nojo. Chegando a década de 2010, as coisas ficaram mais movimentadas de novo. Mas a maioria dos animais enviados ao espaço eram camundongos, pequenos insetos ou mais tardígrados. O último macaco foi lançado em 2013 em um foguete pishgama iraniano. Dias depois, o Irã também enviou um camundongo, duas tartarugas e alguns vermes. Todos voltaram em segurança. Mas em 2014, a Rússia anunciou que uma missão contendo cinco lagartixas falhou tragicamente. A SpaceX de Elon Musk até se envolveu, entregando incríveis 80 camundongos para uma instalação de teste especialmente construída na Estação Espacial Internacional entre 2014 e 2018. Mas essa não é a coisa mais estranha que a SpaceX enviou. Não, francamente, eu acho que a gente deixou o animal mais estranho para o fim. Em 3 de junho de 2021, o CRS-22 da SpaceX lançou uma lula havaiana para a Estação Espacial Internacional. Essas lulas têm um órgão que produz luz, alimentado por bactérias que ela produz. Ao enviar filhotes ao espaço, esperam ver como o voo espacial altera os padrões microbianos dos animais. Micróbios são pequenos micro-organismos, dos quais nós humanos dependemos para manter sistemas digestivos e imunológicos saudáveis. Portanto, isso pode desempenhar um papel vital em entender mais sobre as nossas funções biológicas agudas. Mas ainda assim, é meio estranho, né? Bom, isso nos leva quase ao fim da nossa épica jornada animal. Mas tem uma coisa a mais a fazer. Contar o número total de animais enviados ao espaço. Rapaz, eu sinto que eu vou precisar trabalhar. Tá, do que a gente sabe concretamente, as pontuações finais são... Pelo menos 20 macacos, não incluindo o Albert I. Descanse em paz, meu amigo. Mais de 137 camundongos, 37 cães, 1 coelho, 5 ratos, 2 macacos, 617 humanos, pelo menos 10 tartarugas, mais 2 tartarugas marinhas, 2 sapos-touro e 5 lagartixas. E isso é só o que a gente sabe. Não dá pra esquecer de alguns milhares de moscas das frutas, vespas parasitas, besouros da farinha, tritões, peixinhos, aranhas, rãs, grilos, caracóis, baratas, carpas, peixes arroz, peixes sapo, danio zebra, oriço do mar, peixe espada, camarão de salmoura, águas vivas, bichos da seda, abelhas, formigas, killfish, tardígrados, vermes e, por último, mas definitivamente não menos importante, alguns bebês lulas. Caramba, cheguei a ficar zonzo. Basicamente, é uma quantidade enorme de animais. Valeu a pena? Realmente não sei. Eu sei que esses números só vão continuar subindo à medida que nos esforçamos em nossa interminável busca por conhecimento. Esperamos que essa busca não venha às custas de mais inocentes. Mas esse é o fim do vídeo. Qual desses animais astronautas te surpreendeu ou tocou mais o seu coração? E você, tem alguma opinião polêmica sobre isso? Me conta aí nos comentários. Até a próxima e obrigado por assistir. E aí E aí E aí